1.817 Directo Nem tem isso aqui Mano, será que esse jogo que eu comprei aqui Ele talvez seja um Pirata Mano, quando bater a meta Vocês me avisam? Por favor, qualquer coisa eu vou bater Lá ele Cara Tudo tranquilo para um game De queques, né? Não sei o que aconteceu Mas, como eu posso te ajudar? Ah, ma'am Eu ouvi um estranho som de nois Vem do apartamento Eu não sei o que aconteceu lá Poder você mandar alguém para ver? Nois? O que tipo de nois você ouviu? Bem, você sabe Shouts e nois Como alguém está breaking a furniture Eu não entendi muito bem Mas alguém está gritando E nois Então, você ouviu o sonho de um combate E um humano scream É certo? Eu não sei se foi um humano scream Mas algo ruim está acontecendo lá É certeza Não sei se foi um humano scream Então, você não está certeza se foi um humano scream? Ouviu Ouviu Alguém, algo aconteceu lá O que é? Você pode enviar algo para ver? Tudo bem Eu vou informar o próximo patrão Por favor, ofereça o adreço do incidente Uh, Lane Street 6 Uh, near the arrival crossing Apartment number 8178 floor Understood Desligar a luz do estúdio Alexa, desligar a luz do estúdio Norma Arola Como pode? Na noite de 16 de agosto de 1997 Os policiais Frank Morris e Jake Thompson Receberam uma ligação sobre o barulho vindo do apartamento Eles foram até lá Meia hora depois O despachante não conseguiu contato com a patrulha E pediu reforço Os policiais encontraram uma viatura vazia Ao examinar o apartamento Nenhum vestido de policial desaparecido foi encontrado Há quase um ano Frank e Jake Thompson estão desaparecidos O que passa, mano? Não consigo entender o que está escrito ali Saia daqui enquanto pode Alan, liguei para o seu escritório Mas ninguém atendeu Então vou deixar essa carta aqui Espero que você leia antes de entrar Eu sei o quão importante é o seu trabalho jornalístico para você Mas peço que não entre nesse maldito apartamento Não há nada além de dor, medo e morte Todos na cidade conhecem esse lugar assustador Não consigo entender como alguém pode morar nessa casa Depois de tudo o que aconteceu Dane-se Você é meu amigo e não quero ler Sobre outra pessoa desaparecida no jornal de amanhã Lairs Parece que estamos presos aqui Foi a sexta ligação hoje Os vizinhos estão fazendo barulho Disse o despachante Não sei o que está acontecendo com os vizinhos Mas a julgar pelo visual Ninguém mora aqui Também a porta da frente se fechou e não abre Percebi essa estranha porta Bem em frente à entrada do apartamento Não tem alça Mas tem quatro cadeados grandes Talvez valha a pena procurar as chaves Não há nada a fazer de qualquer maneira As demais portas estão fechadas Não há luz Os walktalks estão mortos E o despachante Chamará reforço Não antes de 30 minutos Frank quer abrir a porta Mas isso é uma violação de instruções Nada nos ameaça aqui Tudo aqui precisa ser cuidadosamente inspecionado Não sei porquê Mas esse lugar me parece estranho É meio desconfortável aqui Relatório da polícia Jack T Encontre as chaves da porta Quatro chaves, né? Negócio de jornal Beleza Parece ser uma casa normal Tirando esse quadro muito assustador Tá bem de boa por enquanto Que diabo tá acontecendo aqui? Por que há buraco no chão do prédio? E essa cela? Parece que há água no fundo da gaiola Eu só vi isso em filmes antigos Bem, pelo menos não é um cadáver dentro A corrente da gaiola tá presa ao teto Mecanismo estranho Talvez em algum lugar na sala das vizinhas Há alguma alavanca? Embora eu tenha cada vez menos vontade de me aprofundar nesse apartamento Frank acredita que a porta deve ser arrombada antes que os reforços cheguem Mas sou contra Temos instruções e o buraco no chão pode ter sido aprovado pelo departamento de construção Mas duvido muito Relatório da polícia Jack T Tá, então pode ser que tenha uma alavanca pra essa parada, né? Nada se ouve no álcool da dor do velho telefone Apenas um silêncio mortal Caralho, jogou alto do crank Porra! 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 Mas já, ué, bagulho altão Concentração da porra aqui Tem que ver se tem ratoeira no chão É mole? Se ouvir um grito, corra! Ai, caralho! Da porra! Fizem em outro Ai, fizem em outro Fizem em outro Que isso, meu irmão! O que é isso, meu irmão? Ué, já mudou? Os símbolos sangrentos formam uma estranha forma redonda que aparece um selo Que parece um selo A julgar pelos traços característicos, esses símbolos foram desenhados à mão Ué, mano E aí, quem vai? A julgar e iria E aí, quem vai? Albert, a porta se fechou de novo Não sei onde diabos você está Mas preciso dessa alavanca Suba pelo poço de ventilação E abra essa maldita porta Meu rebanho está esperando Estarei de volta em uma hora Se a porta não estiver aberta você vai se arrepender Padre garro O bicho apareceu ali aquela hora E aí e aí e aí e aí e aí e aí? É pra trocar um soco? Mano, tá Gostaria de poder descrever o que acabei de ver Mas não tenho forças Portanto, pra quem vai ler minhas anotações Não desça Tentei bloquear a escada com tudo que pude Taba, móvel e todo tipo de lixo Acho que fiz bastante barulho, então é melhor correr mais Antes que a criatura venha atrás de mim Não olhe pra trás, não desça Há apenas o mal lá Relatório da polícia de Acti Marca de sangue Olha, mano, achei uma rota de fuga, caralho Tem muito símbolo aqui, mas eu não sei o que significa Isso não é um apartamento É o covil do diabo Não sei que tipo de criatura acabamos de ver Mas não é humano Embora a forma e a estrutura do corpo sejam semelhantes Estou escrevendo essas linhas e minhas mãos estão tremendo Preciso me recompor Descemos o corredor até que Frank gritou Do enorme vão no chão Sim, literalmente um abismo no chão de um apartamento em um prédio residencial O fundo não é visível A escuridão é absoluta E então ouvimos algo rastejando ao longo de uma parede Íngreme Dessa escuridão, direto pra nós Não me lembro de ter corrido tão rápido GG meta Ai caralho, GG, mano 25 mil reais arrecadados na live de hoje, galera Só agradece, mano Tamo junto E então ouvimos algo rastejando ao longo de uma parede Íngreme Dessa escuridão, direto pra nós Não me lembro de ter corrido tão rápido em nenhum momento da minha vida A criatura estava pra trás E não podemos acreditar Que isso não seja um sonho Mas, precisamente, um pesadelo Relatório de Acti Dessa escuridão, direto pra trás Aí eu amassei ele Entre e não faça barulho Aí eu amassei ele Por essa aqui ele não esperava, não Se eu pudesse gritar em minhas anotações, eu gritaria Bábio, nosso Deus aceitou nosso sacrifício e nos respondeu Nós, lamentáveis vermes em seus olhos, ouvimos a voz do nosso Deus Vi admiração e lágrimas nos olhos dos meus irmãos E minha família agora vê que nem tudo foi em vão E nosso caminho é o único verdadeiro A graça dos antigos espera por nós E por nossa decadência Mas, grande graça requer um grande sacrifício E estamos prontos pra fazê-lo No dia que tanto esperamos estar próximo Meu filho é apenas uma parte do que posso dar ao nosso Deus Caralho, rolou o sacrifício do filho dele Tá, mano Esse brinquedo aqui, ele vai pra onde no caso? Tchau 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 FIER DA PORRA! Aqui é seguro, obrigado velho. Alavanca! Mano, então eu tenho que ir pro caminho que esse bichinho não vai conseguir. Não tiver batendo o tambor, né? Porque onde tiver o tambor é porque tem bicho. Eles dizem, se você quer fazer Deus ir, conte a ele sobre seus planos. Deus definitivamente não está aqui, mas alguém está. Ou algo assim. Parece um absurdo absoluto. Mas Frank e eu parecemos estar perdidos e não conseguimos encontrar uma saída. E neste lugar claramente não estamos sozinhos. Atrás da parede ouvi distintamente os passos e passos de alguém. Soa como a corrida de um homem pesado. O chão estava literalmente rachando a cada passo. Seja quem for, continuamos procurando uma saída do apartamento. O cheiro de carne podre diminuiu. Espero que estejamos indo na direção certa. Perdido no apartamento, completa idiotice. Relatório policial Jack T. Que tipo de apartamento... Nem brinca mano, não é hora para você bater esse tambor. Nós estamos no meio do abismo aqui. Para conseguir chegar ali vai ser um QI do carai. Trancado mano. Será que eu consigo pular aqui? Não dá né? Pela lógica e pela física. Pela lógica e pela física. Tem alguém aí? Eu estou com o boneco aqui que consegue ler se tem ou não. Então se tiver... Não toque o tambor não, meu amigo. Não toque o tambor não. Caralho, o apartamento é muito grande. Não sei onde estamos, mas isso não é um apartamento ou alguma casa. Este lugar não parece nada real, não há ninguém aqui além de nós. Ou melhor, pessoas vivas. Há apenas montanhas de cadáveres mumificados ao redor. E essa criatura está gritando atrás da parede. Não há janela, luz nem saída. Por várias horas Frank e eu procuramos uma saída, mas ela simplesmente não existe. Cômodo após cômodo se funda em um labirinto gigante. Que não caberia em todo o andar da casa que entramos. Mas antes de entrar aqui... Conversei com a pessoa que nos ligou que mora no andar de baixo. Não cabe na minha cabeça, mas não desistimos. Mano, é realmente um labirinto, mano. As coisas estão de cabeça para baixo. Tá se criando... Quartos... E eu abaixei a alavanca. Eu precisava achar a alavanca, mas... O momento de compreensão chegou tarde demais. A princípio tudo parecia um clube de interesse em esoterismo e mitologia. Reuniões intermináveis, discussões rituais, as portas fechadas. Agora tudo mudou. Eu vi algo que não consigo descrever. Eu tenho medo de descrever. Só estou com medo de lembrar. O pai não se parece consigo mesmo. Em seu rebanho de pescoço esticado, escuto atentamente cada palavra sua. Eu nunca pensei que seria filho de algum líder de culto dos livros antigos. Mano, que porra é essa? Será que esse bicho está me guiando para o caminho certo ou errado? Porque eu vou peitar, mano. Eu vou peitar até o fim, filho. Tipo, aqui foi onde eu entrei. Eu abaixei a alavanca, mas a alavanca não... ... Nossa! Aí, eu te caí no cu da bunda! Não, não, não! Que porra é essa, velho? Tá, isso aqui é como se fosse uma alavanca. Pra algum lugar, né? O problema é que essa alavanca vai pra onde, mano? Frank está muito mal, mal ainda. Não tem água, não tem comida, as pilhas de lanterna estão começando a acabar. A gente usa alternadamente, não vai durar muito. Sugeri que Frank ficasse no duto de ventilação, a criatura não entra por lá. Por causa do tamanho lá, ele pode descansar enquanto eu continuo procurando uma saída ou algo pra comer. A ideia, claro, é mais ou menos, mas ainda não temos opções melhores. Ele me deu sua lanterna, um carregador de pistola sobressalente e me disse pra não voltar pra buscá-lo. Se eu conseguisse escapar, pra pedir ajuda. Mas eu voltarei, eu prometo. Relatórios de Activa. Mano, eu tô num labirinto, véi. E eu sou péssimo com labirinto, mano. Caminho seguro. Minha memória é muito ruim. A ideia das armadilhas foi ótima, mas a execução foi razoável. Quando a criatura saltou novamente sobre nós no corredor, disparei vários tiros no golpe da cabeça. Eu poderia jurar que as balas atingiam, mas não houve reação. Parecia irritá-lo ainda mais. Corremos pra correr pelo corredor das armadilhas, mas Frank tropeçou e pisou em uma delas. Milagrosamente, ele não caiu na armadilha, mas sua perna foi presa por um pino. A criatura perdeu nosso raço e desapareceu de vista, mas meu amigo está gravemente ferido. A situação tornou-se visivelmente pior, embora parecesse que isso era impossível. Cara, eu não decorei nada, rapaz. Eu não decorei nada, mano. Será que eu tinha que ter lido aquilo pra abrir essa porta? Meu Deus, isso aqui é jogo de que aí? É jogo de inteligência, mano. Eu não decorei nada, rapaz. Vista, instalei à toa, então. Nossa, mano. Tudo de novo, velho. Puta que pariu. Tem que pôr enquanto você morrer. É, melhor deixar pra amanhã, hein? Caraca, jogo difícil, velho. Até zerar, mano. Eu tenho que pesquisar sobre esse até zerar aí pra ver como é que vai ser, né? Pra ver como é que vai ser. Como é que vai ser a parada? Bora, meu mano. Vá, vá. Olha o montanha me chamando pra vá. Vá, velho. O Alan demorou uma hora pra zerar. Então, Coringadas vai demorar exatamente quanto... Olha o diamante. A galera tá jogando? Ô, Lordizada, bora? Um dia. O que é isso? Aí você... Você me jogou pra baixo. A minha loja, o que que veio? Nossa, a espadinha aqui é legal. Jogo difícil da porra, tá doido. Mano, não dá não, velho. Muito difícil mesmo. O bicho todo esquelético, fuja. Foda é pra dormir, né, meu amigo? Ô, Lordizada, conta pra nós aqui do chat, mano. Chat da madruga. Quatro horas da manhã, só fica entre nós. Por um acaso, você já tá no... No rolo? Quando eu digo rolo, é tipo assim... Nessas idas e vindas, né, irmão? Do Discord, que a gente já sabe que não é fácil pra ninguém a vida. Tô aí fora, tá aí doido, meu amigo. Tá nada? É que a galera falou assim que viu você por aí usando o Discord pra, né, benefícios. Se é que você me entende. Mano, eu aqui por mim, a gente daria dodge, mano. Neon e Reina, que esses caras tá pra trollar. Quatro horas da manhã ainda. Cheio de sono. É, quem instapeque a minha aba. Dá o dodge tu aí, então. Pera aí. Eita, valeu, Sassá. Obrigado pelos dez subs, Sassá. Que isso, Sassá? Dez, quatro horas da manhã, velho? Do neide. Dô nem ideia. Renatinho ganhou sub. Mano, como que o Lorde consegue digitar? Tá aqui no Valorant e conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo, né? Renatinho, pra você nunca falar aí que você nunca ganhou nada nessa live aqui, toma aí um sub. Tá, irmão? Pra você poder assistir as lives com qualidade, de boa, sem ter que, né? Ter chororô. De acordo com o Robertinho, o Lorde fica na causa do Discord e na Cal Booster. Na Cal Booster. Isso significa que ele tá gadando. Gadando na Cal Booster. Ou seja, é como se fosse um camarote do Discord, galera. Pra quem não sabe, a Cal Booster. Vem que o cara tem alguns privilégios, entendeu? Entre outros afins. Mano, eu vou te falar, velho. Não pode, né, mano? Bora, Lordezada. Bora, meu irmão. O sono já tá batendo e quando o sono bate no Valorant não é bom, velho. Tô cansado, mano. Tô cansado. Eu vou deitar e vou dormir. Vou apagar. Tô com saudade da minha gatinha. Tô com saudade de você, amor. Onde passa todo esse tempo. Todo esse tempo. Todo esse tempo. Até as horas. E que, irmão. Caralho, mano. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eeeh